Quem gosta de artesanato tem o dom de transformar coisas simples em verdadeiras obras de arte. Já pensou fazer um coelho com pedaços de madeira? É o que nós vamos aprender a fazer com a extensionista da Emater para inovar na decoração de Páscoa. Olá, sou a Gleice Longo, extensionista da Emater de Mato Castelhano e hoje nós vamos aprender uma técnica reutilizável de custo baixo em virtude da Páscoa que está chegando. Para isso, nós vamos precisar de lápis, pincéis, um rolinho, tintas das cores branca, rosa, preta, azul e bege. E para tirar o mistério do que vai ser construído, nós vamos precisar de rodas de tronco de três tamanhos. Um para a cabeça, um tronco maior para ser o corpo e dois para ser os pés. E o que será que nós vamos construir? Vamos construir um coelho. Para isso, nós vamos precisar de galhos cortados na diagonal para serem feitas as orelhas. O nosso primeiro passo vai ser passar uma base para depois fazermos a pintura do rosto do nosso coelhinho. Para isso, então, nós vamos utilizar o tom pastel. e nós vamos aplicar uma camada no rosto dele. Concluída, então, a passagem desta base no rosto do nosso coelho, nós vamos aguardar secar para podermos desenhar o rostinho e fazermos a pintura. O nosso próximo passo vai ser, então, riscar o rosto do coelhinho depois que a gente pintou a base e já está seca. Então, nós vamos riscar para depois pintar. Feita, então, a demarcação dos olhos, nariz, boquinha, nós vamos começar agora a pintar. Enquanto o nosso rosto está secando, nós vamos preparar as orelhas. Então, nós vamos desenhar a parte interna da orelha e pintar da cor rosa. Salientamos que estamos usando tintas apropriadas para a madeira, pois os nossos coelhos, eles estarão no tempo. Então, nós estamos usando tintas específicas. Mas se você for colocar na sua, no seu quintal ou até mesmo interno, você pode utilizar as tintas que você tem em casa. Após riscado, nós vamos pintar. Pintadas as nossas orelhas, nós vamos aguardar a secagem. Concluímos a parte da pintura agora do nosso coelho. E agora, nós vamos montá-lo. Nós vamos precisar de um pedaço de tábua, de mais ou menos um metro e meio. Você vai adequar o tamanho da tábua com o tamanho das rodas que você for utilizar para fazer o nosso coelhinho. Então, aqui nós já temos ele montado. Então, agora nós vamos pregá-lo nesta tábua para que ele possa ficar em pé. E aqui está, então, o nosso coelhinho pronto. A altura, você pode estar variando. Elabore o seu coelho, faça na sua casa. Nós já criamos o nosso. Crie o seu também com materiais reutilizáveis. E compartilhe conosco. E desejamos a todos uma feliz Páscoa.